Vice-presidente-geral do Flamengo garante reforços para a disputa do Mundial de Clubes 2023. E aí torcedor rubro-negro, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MegaFla. Aqui você encontrará fatos e notícias reais do time mais querido do Brasil. O Flamengo vive realmente uma grande fase. Depois de conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o Mendão conquistou o tricampeonato da Libertadores da América ao derrotar o Atlético Paranaense no último sábado, dia 29. Porém, nem mesmo essas dois títulos expressivos conquistados trazem certeza de vida longa para o atual elenco do Flamengo. De acordo com o vice-presidente do clube, Rodrigo Dunchei de Abranches, mudanças serão feitas no plantel para a próxima temporada, visando, principalmente, a disputa do Mundial de Clubes, que está previsto para acontecer no primeiro trimestre de 2023. Segundo o dirigente, reforços e saídas estão previstos. A gente vai ter uma janela para dar uma mexida, uma reforçada. Vai sair gente, chegar gente. Tem de ter cabeça, saber planejar direito. Temos uma equipe técnica para dar suporte à diretoria em todas as contratações. Ninguém faz nada inventando. Nesse Mundial, acho que a gente tem chance, dá para a gente ganhar. O time, em fevereiro, já vai estar embalado de novo. Agora é terminar esse brasileirão, tirar férias e voltar com tudo para o Mundial, disse o vice-presidente. A declaração de Rodrigo Dunchei de Abranches ocorreu durante a festa privada promovida pelo Flamengo na noite deste domingo, 30, na zona sul do Rio de Janeiro. Por conta das eleições, as celebrações nas ruas, como ocorreram na conquista do título da Libertadores 2019, foram canceladas pelo clube. Uma das contratações que podem chegar ao clube é o meio uruguaio David Terence, destaque do Atlético Paranaense, que começou no banco de reservas na grande final da Libertadores. Apesar de ter ficado no banco de reservas, Terence é um dos grandes nomes e destaques do time paranaense nesta temporada. Existem fontes afirmando que Dorival Júnior já teria aprovado a contratação de Terence para o ano de 2023, além de alguns dirigentes do Flamengo. Sobre as saídas, nomes como Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz e Rodinei ainda não estão confirmados para 2023. O quarteto tem contrato até dezembro de 2022. Já de chegadas, Marcos Braz prometeu, em setembro, que traria um jogador de renome internacional para o Mundial de Clubes. Recentemente, o Flamengo esteve próximo de contratar o Meio Oscar, hoje no futebol chinês. O que se sabe, neste momento, é que o Flamengo terá grandes nomes que poderão chegar para o ano de 2023, como o próprio Marco Braz afirmou em entrevista a um canal de podcast. Terence pode ser um desses nomes, mas, de momento, o Flamengo está focado no restante da temporada. Antes dos compromissos de 2023, o Flamengo tem mais quatro jogos na atual temporada. O próximo deles é na próxima quarta-feira, dia 2, contra o Corinthians, no Maracanã. Na competição, o rubro-negro ocupa a terceira posição, com 61 pontos, três acima do vice-líder internacional e três abaixo do quarto colocado fluminense. E a Enação rubro-negra, o que vocês acharam dessas informações? Vocês acreditam que David Terence possa ser um bom nome para somar ao elenco do Flamengo em 2023? Deixem nos comentários suas opiniões. As suas opiniões são de grande importância para o nosso Flamengo e, principalmente, para melhorarmos a cada dia esse canal para vocês. Torcedor rubro-negro, precisamos de mais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!